Olá, a Rádio Nacional da Amazônia recebe pela primeira vez para uma entrevista exclusiva o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, eu queria muito agradecer a presença do senhor, falando para todas as emissoras da Rádio Nacional da Amazônia, uma das rádios mais tradicionais do país, que queriam muito ouvir uma mensagem do senhor. Eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu poderia ter feito já dezenas de entrevistas, o tempo não nos permitiu. Mas eu acho que agora o momento se faz necessário, até para esclarecer a população, especialmente os amazonas, do que está acontecendo com o Brasil e também demonstrar cada vez mais para eles o quanto a Amazônia é importante para todos nós e o quanto ela é cobiçada também pelo mundo todo. Presidente, eu queria primeiro começar perguntando como é que o senhor está, né? O senhor esteve internado, passou por aí um problema de saúde, está tudo bem? Eu estou bem, 100%. Tive uma obstrução intestinal que foi agravada com a crise de soluço, só quem já teve soluço por vários dias consecutivos sabe o que é isso e fui para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia. Graças a Deus o quadro evoluiu durante o próprio voo e no dia seguinte sinalizou para não mais fazer a cirurgia. Agora, isso tudo em função daquela facada que recebi em setembro de 2018 para o filiado do PSOL. O elemento está preso, mas até hoje protegido por parte da Justiça Brasileira, em especial o seu sigilo telefônico, de modo que as investigações não avançam. Mas, graças a Deus, eu estou bem e se Deus quiser vou cumprir essa missão até o último dia. Tá joia, presidente. Vamos começar com uma notícia que está mais quente, mais recente. O Congresso aprovou agora, dentro da LDO, os 6 bilhões de reais para o fundão, que agora vieram para a mão do senhor, vetar ou não vetar. O senhor já tomou uma decisão? Como é que o senhor viu essa aprovação? Bem, primeiramente o valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. E eu nunca gastei dinheiro em campanha política, o mínimo que eu gastei. Até em 2014, a JBS depositou na minha conta, via partido, 200 mil reais. Eu devolvi esse dinheiro e peguei o dinheiro do fundo partidário daquela época, que o fundo daquela época não era o fundão, é um fundo que sempre os partidos tiveram. 6 bilhões. Imagina na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho e Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda a certeza, poderiam, né? Até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapiar uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, com esse dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Aqui, por exemplo, só na região do Abunã, em Rondônia, onde foi feita uma ponte, a balsa deixou de faturar R$ 100 mil por mês, ou melhor, por dia. Era uma questão astronômica. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste. Então, é uma cifra enorme, que no meu entender está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que afinal de contas, eu tenho que ter que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu posso, eu tenho a obrigação de aceitar para o lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. E aí o senhor pretende vetar? Sim, a ideia nossa é vetar esse dispositivo aí. Agora, o senhor falou que, das obras que os ministros poderiam fazer com esse dinheiro, o senhor tem viajado bastante, né? Acompanhando essas viagens dos ministros para a inauguração de obras. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse contato mais direto com a população. O que o senhor tem ouvido de feedback das pessoas? Só quem está no meio do povo sabe o que ele sente e entende as suas necessidades. Isso eu tenho feito com bastante constância. Então, nessas obras, nessas inaugurações, a gente ouve a população do que eles precisam. Por exemplo, numa das paradas inopinadas que eu fiz na cidade Missão Velha, Ceará, em setembro do ano passado, é um município com mais ou menos 25 mil habitantes, um município cuja economia local é banana. Então, é um município pobre no interior do Ceará. Me pediram uma agência bancária que não tinha. Então, o que aconteceu na semana passada? O Pedro Guimarães da Caixa, Comunidade Federal, inaugurou essa novíssima e única agência bancária da cidade. Isso ajuda em muita economia da região. Foi uma festa na cidade, infelizmente, eu não pude comparecer. Então, essas andanças servem para isso. Eu sentia a população como eu gostaria que governadores e prefeitos, prefeitos eu não conheço muito, posso me equivocar aqui, mas governadores, fizessem aquilo que eu faço. E, realmente, ao sentir a necessidade da população, poderia mudar alguma coisa da sua forma de administrar o Estado. Por exemplo, pandemia. Tem muitos governadores que fecharam tudo, destruíram empregos, em especial na informalidade. Nós somos mais ou menos 38 milhões de pessoas no Brasil que viviam do dia a dia, muitos trabalhavam de manhã para comer de noite, perderam tudo. Se não é o auxílio emergencial por parte do governo, essas pessoas estariam condenadas aí até a morrer de fome. Então, ao você sentir a necessidade da população nessa viagem, você toma medidas por lá de cá. E deixe bem claro, a região que mais recebe Bolsa-Vamília, proporcionalmente, é a região Nordeste. Nós estamos falando, basicamente, aqui para a região Norte. Agora, a região Norte também é uma área com em torno de 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, que necessitam do apoio do governo. E nós fazemos a nossa parte. E nós gastamos de auxílio emergencial, em 2020, mais que 10 anos de Bolsa-Família. Então, o governo, ao contrário do que falo, que a gente não tem coração, a gente tem um olhar muito específico e voltado para os mais necessitados. Agora, presidente, o senhor falou da pandemia, que eu acredito que o senhor nunca imaginou, acho que o mundo, né? Que enfrentaríamos um momento como esse que foi o surgimento da Covid-19. E o senhor acabou tendo que também mudar totalmente os planos, né? Eu acredito que o senhor tinha para o seu mandato. Eu queria que o senhor primeiro falasse um pouco sobre isso, que apesar dessa mudança, alteração de plano do governo, agora a economia já dá sinais de retomada e dá importância que foi também o auxílio emergencial. O senhor prorrogou o auxílio, esse contato pessoalmente com as pessoas também ajudam nessa questão, olha, vamos precisar prorrogar o auxílio emergencial, vai vir também aí um novo plano de... seria um novo Bolsa-Família que o ministro João Roma anunciou também na Voz do Brasil. É por aí que o governo vai caminhando para essa retomada, que o Brasil já está retomando, recuperando, se recuperando economicamente? Primeiramente, você pode ver, 2020 foi o ano da pandemia, né? De março a dezembro. Nós terminamos dezembro com mais empregos formais do que dezembro de 2019. Isso é um sinal que a economia trabalhou nesse sentido, né? Trabalhou para evitar que milhões de empregos forem destruídos. No tocante aos informais, como você disse aí, nós trabalhamos com o auxílio emergencial, no primeiro momento, cinco parcelas de R$ 600. Ajuda, ajuda. Agora, cada parcela mensal equivalia ao endividamento mensal por parte do governo de quase R$ 50 bilhões. Então, o auxílio emergencial pode ser pouco para quem recebe, mas é muito para a União, para o Brasil. E nós temos que ter essa responsabilidade fiscal. E a economia tratou dessa questão. Bem, prorrogamos agora, por mais três meses, o auxílio emergencial. Pretendemos, em novembro, já ter um novo Bolsa Família. O valor será, no mínimo, R$ 300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192. Vamos passar isso para R$ 300. É um pouco mais de 50% de reajuste. Esse dinheiro vem de onde? Vem dos pagadores de impostos, que eu tenho que ter responsabilidade com esse dinheiro. Eu gostaria de dar mais. Agora, paralelamente a tudo isso, também tivemos a questão da inflação. A política do Fica em Casa, a economia te vê depois, que eu fui contra dessa forma como ela foi apresentada, mas eu não tinha poderes sobre estados e municípios, que foi retirada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das consequências foi exatamente a inflação. O mundo, por incrível que pareça, passou a consumir mais. Passaram a comprar mais no Brasil. Aqui no Brasil, também se consumiu mais, apesar da pandemia. O que levou o consumo maior? Os programas do governo. Se você olhar um pelo outro no Brasil, até as pessoas aumentaram um pouco de peso. Isso não é uma boa notícia em momento nenhum. O ideal era ter continuado na normalidade. Mas isso acabou acontecendo no Brasil. E quando aumenta, então, o consumo, e o mercado não está preparado para produzir, para atender a essa demanda, vem a inflação atrás disso. Isso é parável, eu costumo dizer, né? A quem perdeu emprego e reclama da inflação. Eu, presidente Jair Bolsonaro, não fechei um botequim sequer. Sempre falei que a questão da economia e do vírus, né? A doença, você tinha que ter cuidado com essas coisas. Você tem que evitar o desemprego. Você tem que combater o vírus. A minha política de combate ao vírus seria muito parecida à do prefeito Lara de Bagé, que praticamente não fechou o seu município e é um dos municípios que menos sofreu no tocante a número de mortes para um milhão de habitantes. Essa seria a nossa política. Mas a partir do momento que o Supremo decidiu que governadores e prefeitos aqui tratariam dessa questão no final da linha, eu fiquei com as mãos atadas. Agora, não deixei, em momento nenhum, em falar para a população as decisões que eu tomaria no tocante à Covid. Eu te pergunto, o protocolo Mandetta, que foi o primeiro ministro nosso da Saúde, o que ele recomendava? Você com Covid, vá para casa. Quando estiver sentindo falta de ar, vá para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta. Tá bom, ele vai ficar em casa, esperando sentir falta de ar. Vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado? O tubo agora passou a ser um remédio? Será que não tem alternativa? Temos que procurar no mundo alternativas. Não tem, até hoje em dia, remédio com provação científica. Assim como o chá da minha vovó, que eu já tomei, não tinha comprovação científica. Assim como eu estive na região de São Gabriel das Cachoeiras, conversando com tucanos e com yanomames, essas duas etnias falaram para mim que muitos índios haviam se contagiado com o vírus e ninguém morreu. Depois não morreu por quê? Porque tomaram chá de casca de árvores. Ninguém está recomendando chá de casca de árvore aqui. Se bem que, se nós estivéssemos estudando a nossa biodiversidade, quem sabe da floresta viesse cura para alguma coisa. Porque esses seres humanos que estão lá sobreviveram ao longo de milhares de anos. E a minha política em si, a minha política em si era completamente diferente da do Mandetta. Agora, apareceu no Brasil, sim, em conversas com autoridades sanitárias, com embaixadores que estão em outros países, por que está morrendo menos gente? Apareceu a hidroxicloroquina. Eu tomei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom. Milhões de pessoas tomaram no Brasil isso ou Ivermectina. Agora, por que ela foi demonizada, satanizada? Não me entender, porque o lobby da indústria farmacêutica já falou muito alto no Brasil. Como agora, conversei com o ministro Queiroga e falei para ele estudar a proxalutamida. Porque todo mundo está necessário no Brasil. Se você fala qualquer coisa que estaria dando certo em outro país qualquer, rapidamente você é satanizado. Devemos focar apenas na vacina? Não. A vacina, sim, mas não apenas na vacina. Afinal de contas, a vacina tem dado mostras em algum lugar no mundo o tipo de vacina que ela não te protege. Então, a questão do tratamento precoce, o tratamento inicial, você tem que procurar um médico e buscar alternativas. Se for para esperar sentir falta de ar e ser entubado, eu estou achando sobrevivência, diminui bastante. E nós queremos salvar vidas. Agora, falando sobre vacina, presidente. O Brasil vem se consolidando como um dos países que mais vacinam no mundo. E o senhor sempre diz que disponibilizaria as vacinas que fossem aprovadas pela Anvisa. Quais foram os cuidados tomados pelo governo nesse processo? Olha, tirando os países que fabricam vacinas, são quatro, cinco, quatro. O Brasil é o país que mais vacinou no mundo. Hoje em dia, nós já distribuímos mais de 150 milhões de doses. Nós vacinamos com a primeira dose mais de 100 milhões de pessoas. O Brasil está na frente. E quem distribui a vacina é o governo federal. Não tem um centavo de governador ou prefeito. Governador ou prefeito, está dizendo que está ele distribuindo a vacina porque ele conseguiu, está mentindo. Como, por exemplo, o governador do Maranhão, que a gente vê vídeos dele mentindo sobre isso. Nós não queremos ter a paternidade de tudo, mas queremos a verdade do que acontece. Se não é o governo federal tratar lá atrás a questão da vacina com o ministro Pazuello, hoje nós estaríamos aqui ainda com uma quantidade bastante pequena de vacinados. E temos hoje em dia mais da metade da população, acima de 18 anos, vacinada. O orgulho do Brasil. E eu peço a Deus que a vacina dê certo. E o governo também tem auxiliado estados e municípios com envio de recursos, abertura de leitos de UTI, compra de insumos. Eu queria que o senhor comentasse sobre também este apoio que o governo federal tem dado a estados e municípios. Olha, nós colaboramos com tudo no tocante a recursos para estados e municípios. Nós gastamos, ano passado, no total, no Brasil, gastamos não, nos endividamos 700 bilhões de reais. É dinheiro que foi prestado em municípios, uma parte considerável, para tratar das pessoas com o Covid. Infelizmente, essa CPI que está andando aqui no parlamento, não investiga a corrupção deslavada, praticada por alguns governadores e prefeitos. Como, por exemplo, nós temos a questão do consórcio do Nordeste. São nove estados do Nordeste. Só numa ação do senhor Carlos Gabas, que é o executivo do consórcio do Nordeste, foram 48 milhões de reais que sumiram. Ele comprou respiradores e não recebeu nada. Comprou, inclusive, numa casa de maconha. E a CPI não quer investigar isso aí. Se a CPI estivesse fazendo um trabalho sério, estaria colaborando a inibir a corrupção e também a combater os efeitos maléficos da Covid. Então, estados e municípios, nós rolamos dívidas. Nós aí conseguimos até empréstimo, algum município foi possível. Obtiveram recursos na ponta da linha para aplicar em hospitais. Ganharam indiretamente com o auxílio emergencial, porque aumentou a compra de bens, de consumo nos estados. Isso aumentou a arrecadação de SMS. Então, direta e indiretamente, governadores e prefeitos ganharam muito. Você sabia que, pela primeira vez na história, não tive conhecimento até agora, todos os servidores públicos tiveram os seus respectivos décimos terceiros pagos. Coisa que nunca... Rara, eu acho que nunca aconteceu no Brasil, graças ao quê? A ação do governo federal. Então, o governo federal faz a sua parte e não fica cacarejando, como você pode ver. A primeira vez que estou conversando com vocês, eu podia falar todo dia aqui. É a primeira vez que estou conversando com vocês. Estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando. E aqui em Brasília, se uma outra autoridade não nos atrapalhasse, o Brasil estaria muito melhor. Presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre internet. Recentemente, o governo lançou a internet 5G e também o Ministério das Comunicações tem levado internet para os lugares que ainda não tem, levado para as praças, para as escolas. As pessoas que nos escutam dos lugares mais distantes que ainda não têm internet em casa, vocês podem ficar tranquilos que a ideia é que a internet chegue para todo o Brasil? Eu não vou falar todo o Brasil. Tem país pelo mundo que não tem internet em todo o seu território. Mas estamos trabalhando nesse sentido. Nós tínhamos um satélite que era caríssimo para nós e não era utilizado. O Marcos Ponce conseguiu desembarassar isso junto ao Supremo Tribunal Federal. Hoje temos um programa de internet nas escolas. Se não me engano, mais de 40 pontos de internet em escolas foram disponibilizados, em especial região norte e nordeste. Porque a internet, realmente, sem ela, você não tem como acompanhar o progresso de um país. E você pode ver, quando eu estive há poucos meses em São Gabriel da Cachoeira, e estive lá no Pelotão de Fronteira Maturacá, conversei com os Yanomamis e com os tucanos. Eu perguntei separadamente, o que vocês querem? A resposta foi exatamente idêntica, queremos internet. Falei o que o Fábio faria, no mês seguinte já tinha internet lá. E a internet, então, é algo que nos liberta. Você pode ver, eu só me elegi para entrar na República graças à internet. Se dependesse da grande parte da mídia que existe por aí, eu não teria chegado. Porque as mentiras, as narrativas, são fabricadas a todos os momentos. Você sabia que eu sou taxado e corrupto pela CPI, sem ter gasto um real com a vacina, com o vacin? É assim que funciona a grande parte da mídia. Você tem que combater esse combate como? Com verdade, através das mídias sociais. E você pode ver, há pouco tempo, aprovaram um projeto na Câmara, de iniciativa de um parlamentar, obrigando a ter internet em todas as escolas do Brasil. Bacana, 10. Só que tinha um custo de mais de 3 bilhões de reais. E se eu sanchono um projeto sem que o autor da proposta aponte a fonte de recurso, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Foi obrigado a vetar. Daí eu sou criticado que eu não quero internet nas escolas. Não é verdade. Agora, quem apresenta o projeto é que tem que dizer de onde vem o recurso para tal. É a mesma coisa. Bacana, né? Se eu, por iniciativa de um parlamentar, apresenta um projeto para pagar melhor uma determinada categoria de servidor público. É bacana. Eu sou obrigado a vetar aqui. Agora, se eu não vetar, eu estou em curso em crime de responsabilidade. O deputado ou senador pode votar o que ele bem entender. Sim ou não, ou não votar. Se eu sancionar ou vetar algo, eu posso estar, responder por um crime. No caso, crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição. Então, a internet está crescendo, está andando. Vem o 5G aí. No primeiro momento, vai ser para os grandes centros. E o Brasil, cada vez mais, está se integrando com o mundo pela internet. Presidente, para finalizar, eu queria que o senhor desse um recado para o pessoal da Amazônia, né? A Rádio Nacional da Amazônia chega, tem um alcance enorme, chega até no Japão, nossas ondas de rádio. E a gente tem um público muito fiel lá. E eu queria que o senhor falasse especificamente para eles. A Amazônia, a nossa região amazônica, é maior que a Europa Ocidental. É uma área enorme. Lá acontece ilícitos também. Por exemplo, se fala em queimadas, uma parte considerável é o caboclo, o indígena, que toca fogo na sua roça todo ano. E nós fomos massacrados pela mídia internacional e pela mídia nacional também, mas de forma covarde. Nós tentamos, no final de 2020, aprovar um projeto de regularização fundiária. Fomos boicotados pelo presidente da Câmara, naquela época, e o projeto não foi para frente. Estamos agora em negociação com a nova mesa diretora, e está avançando bastante isso aí. Você, fazendo a regulação fundiária, você tem como saber o CPF de quem porventura desmatou ou tocou fogo naquela área. Você começa a amenizar a esse problema. Mas a mídia internacional bate na gente, porque nós somos um concorrente, por exemplo, para a França, no tocante às commodities, à produção. E nós temos que lutar com os meios que nós temos para mostrar o que é a Amazônia. Bem, a Amazônia é uma região também riquíssima. Você pega o mapa metalogenético, que tem os metais. Cada metal tem uma coloração. Você vai ver o que tem embaixo da terra. A região de Roraima, por exemplo. O estado do Amazonas, vai de visa ali. É uma área fantástica em riquezas e minerais. Não é à toa que Roraima praticamente perdeu a sua viabilidade econômica pela quantidade, pela extensão territorial com demarcação de terras indígenas. Não é justo você reservar uma área duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 10 mil índios. Não é razoável. Bem, agora, por que essa ganância, essa indústria de demarcação de terras indígenas, que começou ali, basicamente, no início dos anos 90? É porque o governo Sarney, bem intencionado, que foi e lançou um projeto que nos orgulha a todos, juntamente com o então ministro Leão Andrés Pires Gonçalves. O projeto Calha Norte era colocar pelotões de fronteira, na fronteira, obviamente, do Exército Brasileiro, com toda a infraestrutura, Caixa Econômica, Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, para que você pudesse, então, a partir desses pelotões de fronteira, criar novas cidades, vivificar a fronteira. Bem, o mundo lá fora viu isso, não gostou. potencializou a demarcação de terras indígenas. E, hoje em dia, nós temos quase a nossa fronteira toda inviabilizada para isso. Só está viva porque existe um pelotão do Exército, porque o resto das outras instituições que iriam para lá acabaram não indo, porque é muito fácil você manter o militar no local, você não vai manter um servidor público lá. Ou, quando muito, você vai mantê-lo por pouco tempo. O que nós estamos fazendo para reverter isso daí? Eu vou falar, não é segredo, até porque quem tem interesse na Amazônia, em especial o pessoal de fora do Brasil, já toma medidas para anular isso aí. Temos um projeto que eu pedi para o ministro Bento, das Minas de Energia, para fazê-lo. O que basicamente o projeto diz? Diz que o índio pode fazer na sua terra o que um fazendeiro do lado faz na dele. Algum problema? O índio vai poder garimpar, ele pode se abrir uma estrada na terra dele, ele vai poder cobrar pedágio lá, um pedágio legal na terra dele. Você vê, hoje em dia, nós temos um problema com índios para levar o linhão de Manaus para Boa Vista. Enquanto isso a gente não consegue realizar, nós todos brasileiros pagamos por ano de subsídio mais de um bilhão de reais para que o povo de Orama tenha energia elétrica na sua região. O índio vai poder fazer PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Os índios vão poder plantar na sua terra, como hoje em dia. Os parecis plantam lá em Mato Grosso, os baiquerias também plantam, os caiapós começaram a plantar, os yanomamis e os tucanos começaram a plantar também. É bastante pequena essa atividade, mas começaram, não tinham nada disso. Uma parte considerável dos índios me tem como uma pessoa de bem, estão vibrando com a possibilidade de aprovar esse projeto para dar dignidade a eles. O índio é igualzinho você, igualzinho eu. Não tem diferença entre nós. Agora, eles querem a liberdade, querem a dignidade. Você só dá por aí. Não fazer como os governos anteriores sempre fizeram, manter o índio num espaço delimitado, como se fosse um ser num jardim zoológico. É injusto você fazer isso com o índio. E tem índio que você conversa com ele, ele já está tão evoluído que é igualzinho um de nós. Isso tem que chegar nas comunidades, nós estamos fazendo o possível para que isso aconteça. Nós temos hoje em dia um presidente da FUNAI, o Xavier, que é policial federal, que foi um trabalho excepcional nessa área. Você vê também, fora dos índios. Nós estamos distribuindo aqui títulos da reforma agrária. Em dois anos de governo, nós distribuímos mais títulos que nos últimos 20 anos. Você está dando liberdade, uma carta de euforia ao pessoal que é escravizado pelo MST. Nós potencializamos a questão de armas no Brasil. Todas as ditaduras foram precedidas de campanha de desarmamento. Eu estou fazendo uma campanha de armamento. Você não vê mais o MST invagindo terras no Brasil? Imagina você dizendo, você, teu pai, teu avô, tem uma propriedade grande e, de repente, você vê o MST invadindo, tocando fogo, matando a criação tua. Então, com as armas, nós conseguimos, em parte, conter isso. Também tiramos o dia de ONGs que ajudavam o MST. O que nós fizemos com o IBAMA? Multa, tem que aplicar? Tem, mas com critério. Então, obviamente, diminuiu a multagem no campo. Nós também fizemos o quê? Que os gargalos de pré-exportação fossem modernizados. Quando você pega para a BR-163, que eram 50 quilômetros apenas, mas que levava, em média, 10 dias para um caminhão carregado passar, acabou, o Tarcísio as faltou isso aí. Então, tivemos esse ganho no campo. E a questão indígena, eles vão indo para o mesmo caminho. Você pode ver quanto índio pode produzir a mais para o Brasil quando ele tiver a sua plena potencialidade para tal. Hoje em dia, 14%, um pouco mais de 14% do território brasileiro é demarcado como terra indígena. Isso equivale a uma região próxima à região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Olha o que essas áreas produzem para o agronegócio nosso. Nós podemos, o que essa área produz, podemos dobrar com as reservas indígenas. É o nosso potencial, é a nossa vocação, o agronegócio. Então, essas questões todas que nós tratamos aqui, ajudam a região amazônica. O ano passado, chegou a ministra Tereza Cristina apavorada, conversava comigo. Presidente, nós queremos plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Ué, mas qual o problema? Qual o problema plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas? Ah, tem um decreto que proíbe. Tem um decreto presidencial que proíbe plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Lá nós sabemos que 80% de tudo é preservado. Então, você vai plantar várias coisas, entre elas, cana-de-açúcar em 20% do que sobra, né, do 100% da região amazônica. Ela estava preocupada que eu ia sofrer muito na mão de ambientalistas. Eu falei, os ambientalistas vão fazer o quê? Que eu quero transformar a floresta em canaviais? Então, essas questões, você tem que ter colagem para fazer. Agora, leva o pancada. Não tem problema. Isso daí, o mundo lá fora fica revoltado comigo. Agora, assinei o decreto, fui elogiada pelo presidente da Câmara, a estabelecidade do estado do Amazonas. O pessoal que produz também lá gostou da ideia. E agora nós podemos plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Olha que coisa ridícula. Como é que o Brasil pode estar em pé com tais medidas, que são em todos os setores, burocráticas, que não deixam o Brasil para frente? Você pode ver. Eu estive em Cancun há 20 anos atrás. Não sei se você conhece. Pelo menos de imagem, você deve conhecer. Nós temos um Cancun que é a Baía de Angra, melhor que Cancun. Porque lá a água é uma temperatura amena, é transparente também. Não tanto transparente como lá, mas é transparente, não tem ondas, são 300 e quase 400 ilhas que estão na região. E eu tive uma oferta de um país da comunidade árabe para transformar aquilo numa Cancun, de mais de um bilhão de dólares. Agora, tem um decreto ambiental que impede você transformar aquilo numa Cancun. Daí vem o pessoal que não entende, o cara quer destruir a região. Não, a região está sendo destruída. É grande e não tem como fiscalizar. Está sendo destruída a região. Com o turismo lá, você poderia preservar que cada ilha que interessasse, para o grupo que fosse explorar, ele ficaria com a encarregada da preservação local. Mas quem revoga decreto ambiental não sou eu. É o poder legislativo. É um projeto de lei. Agora, aprovar um projeto desse não é fácil. Porque os lobbies de dentro e de fora, ao contrário, são muitos. Agora, o Brasil podia estar crescendo. Entre você e gastar dinheiro em Cancun ou outro ponto qualquer do mundo, você poderia ir para a Bahia de Angra e gastar o dinheiro nosso lá. E poderíamos receber muita gente de fora do Brasil também. Então, estamos conversando com o Arthur Lira, no primeiro momento, para ver se apresenta um projeto considerando a região de interesse turístico e revogando esse decreto presidencial, se não me engano, é de 88. E podemos desenvolver a região. Você vai pegar Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, por exemplo. Você vai potencializar economicamente aquela região. Já conseguimos ampliar o aeroporto de Angra, trabalho do Gilson Machado, nosso ministro de turismo, e do Tarcísio também, que estão fazendo o possível. E assim fazemos em todo o Brasil. O que nós queremos é melhorar o país. Agora, não é fácil você lutar contra grande parte de uma imprensa que não tem qualquer responsabilidade. Eu não tirei dinheiro da imprensa. Eu simplesmente gastei em outro local. E eu posso resolver o problema de deixar de ser acusado de genocida. Obrigado aí. Deixar de sofrer tanto. Se eu pegar Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, cada um aí um bi por ano para a TV Globo. Pronto, resolver o problema. Mas nós não vamos fazer isso. Nós estamos fazendo a coisa certa. E olha só, quando se fala em corrupção, posso continuar, não? Pode, claro. Quando se fala em corrupção, se você pegar em governos anteriores, as estatais davam prejuízos de dezenas de bilhões de reais. Agora dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Você pega Itaipu Binacional, que investia por ano um pouco mais de 100 milhões, basicamente em projetos sociais, na região. O nosso governo investiu, o ano passado, 2 bilhões e meio de Itaipu Binacional. Para onde está indo grande parte desse recurso? Duas postos com o Paraguai. Uma já mais de 50% pronta. A outra, que era em próprio Forte Iguaçu. A outra, em Porto Murtinho, que sai do papel brevemente. Ampliamos o aeroporto de Forte Iguaçu, que nas próximas semanas já começa a receber voos internacionais. Então teve muita gente que, ao ser reativado o turismo, veio de pousar na Argentina e vir para o Brasil, ele vai pousar no Brasil. Está na cara que ele vai usar a nossa rede hoteleira de lá, é mais recurso que entra para nós. Aproximadamente 40 cidades do noroeste do Paraná são atendidas por Itaipu Binacional. Os Correios, tão mal falado, porque a grande corrupção começou lá, em 2004, com o tal do Mensalão. Os Correios, que sempre deram pequenos lucros ou prejuízo, o ano passado deu lucro de um bilhão e meio de reais. Essa estatal que era usada pela esquerda, quando estava no poder, em tudo. Só era corrupção ali. Inclusive, no tocante aos fundos de pensão, aos fundos de pensão dos Correios, que apostaram, compraram na época papéis da Venezuela. Ou seja, é corrupção em cima de corrupção. Então, o nosso trabalho, quanta vez que você mexe, que hoje chamam num ninho de desmando, como esse, que alguns que eu citei, muita coisa se volta contra a gente. Então, é o tempo todo aquela acusação, disso, daquilo. Apareceu mais uma narrativa agora contra a saúde. É uma atrás da outra. É gabinete paralelo, é cloroquina, é a Covaxin que não foi comprada, é o encontro com empresários. Passou a ser crime o encontro com empresários no Brasil. Se bem que foi um encontro fortuito, aquele do ministro. Bem, o que interessa? Estou com consciência tranquila, estou fazendo o possível. O Brasil, em relação a outros países, é um dos que melhor, em cinco países, é o quinto que melhor se comportou no período da pandemia e esse quase, se Deus quiser, pós-pandemia também. Então, o Brasil está ali, parabéns. Agradeço a minha equipe de, atualmente, 22 ministros, bem como servidores públicos, que nos ajudaram e muito a vencer esse momento difícil para todos nós. Presidente, eu queria agradecer muito à sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, com todas as emissoras da Rádio Nacional e pedir para o senhor, se for possível, a gente queria abrir um canal de comunicação, de mandar perguntas, se o senhor puder responder mais para frente, a gente manda essas perguntas e o senhor responde o que a população mandar. Mas, de qualquer forma, eu quero... Vamos falar uma vez por mim, para deixar. Eu quero agradecer mais uma coisa, o Alex já que falou de Amazonas, né? Agradecer ao povo de Manaus, que eu não pude comparecer aos eventos oficiais de sexta-feira e, tampouco, obviamente, aquele congraçamento que eu passei de moto no sábado. Mas ele acabou ocorrendo da mesma maneira, eu quero agradecer ao grupo de motocicletas, ao povo de Manaus, ao meu amigo, o Cardinal Menezes, que participou também dessa organização, e dizer que, se Deus quiser, né, no março e setembro, nós estaremos em Manaus para esses eventos e para um passeio de motocicletas, se Deus quiser. Muito obrigada, presidente.